Hello! Diga oi, amiga! Oi! Gente, hoje a gente vai andar aqui por Holland Park, porque a gente tem uma exhibition ali próximo a Kensington Burlington. É Burlington alguma coisa. Então hoje a gente tá indo a gente vai passar por esse parque que é um parque super bonitinho que tem aqui em Londres. E... E é isso! Olha a porta Eu acho que eu combino com esse bairro. Caraca, a luz! Gente, essas árvores aqui eu comentei acho que em um dos vídeos que eu achava que era em Nottingham. E eu acho que tem também, tem lá perto de casa também, mas olha, aqui a gente também encontrou no meio da rua essa... é o salgueiro voa... É o salgueiro lutado. É o salgueiro lutado. Esse bairro é super bonito, parece um bairro bem caro. A gente já tá aqui tentando imaginar qual que é o preço. Quanto você acha, amiga? O que é o preço? Uma casa. Uma casa aqui. Sei lá, essa atrás de você, que é gigante. Eu acho que são uns 3 milhões. Essa aqui, gente, ó. Uns 3 milhões. Aqui, ó. Chegamos, gente. Bom, Kyoto Gardens para a direita. Esse é o parquezinho, gente. Tipo, é uma nossa casa. Chegamos! A gente vai subir agora, visitar o Kyoto Garden. Aqui em Holland Park tem dois, eu acho, jardins mais inspirados na cultura japonesa, assim. Então, tem esse. Ó, já dá pra ver que tem uns bençóis aqui na frente. bonitinhos. Que lindo! Amiga, e aí? Quais são as impressões daqui do parque, do Kyoto Garden? É lindo, lindo, lindo. Eu achei lindo. A impressão por a gente... Verde. Eu achei que ia ser menor, sabia? Parecia, né? Parecia que era menor. Nossa, puta que eu não sei. Eita, esse caminho de pedras. O que é o caminho de pedras, gente? É difícil pra não cair aqui. Mas olha que lindo. Deus a Deus, tá sol. Não tá quente, assim, fervendo. Mas o dia tá lindo? Mas o dia tá lindo, crime esforarado, crime de piscina. Não, esse parque tá muito bonitinho mesmo, o sol tá muito fazendo o dia ficar bonito, sabe? Porque assim, a cidade é muito bonita, mas principalmente quando tá sol... Pera que eu vou pegar meu código. Gente, olha, a gente precisa pegar primeiro o código. é aqui mesmo no aplicativo da Amazon. A gente vem em Fresh Code e aí a gente tem o nosso próprio QR Code. Vamos entrar. Espera. gente, a gente acabou de entrar aqui, ó, e aí o moço diz que como é a nossa primeira vez na loja, a gente vai ter 10 pounds de graça, ou seja, hoje a gente vai fazer a festa aqui. É sobre isso. Essa loja da Amazon é uma loja inteligente da Amazon, né? Então, a gente consegue pagar tudo diretamente pelo app e já consegue sair. Gente, a gente acabou de sair da Amazon Fresh. Basicamente, a gente ganhou 10 pounds, né amiga? 10 pounds. Para gastar. Olha aqui. Eu só queria comprar uma aguinha. E as cobram? É isso. Não ia comprar nada, só água. A gente saiu com toda uma sacola. e o melhor foi a reação, né? Quando falou assim, 10 pounds por pessoa, eu falei assim... A gente ficou com pressão. A gente falou, não, a gente vai ter que gastar 10 pounds. Não, mas isso foi também depois que a gente descobriu que era 10 pounds para gastar. A gente, no começo, quando ele falou 10 pounds cada, eu achei que era só para entrar, tinha que pagar 10 pounds. A gente falou, o quê? Eu vou ter que pagar 10 pounds. Eu ia, eu vou sair, eu quero sair. Gente, a gente ia visitar uns lugares, mas não deu tempo de passar. A gente ficou muito excited e a gente gastou muito tempo na Amazon. gastou os nossos 10 pounds de graça. Agora a gente está andando nessa galeria para chegar até a Exhibition que a gente está indo. Olha que lugar lindo. É bem rico. A gente está se sentindo um pouco deslocado aqui. Né, amiga? Não. Faz um tudo assim, meu? Tá nossa, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Força Guerreira Ela estoura na minha mão Vem Eu tô tentando Vai dar, vai dar, vem Já deu de gravar os vídeos Ok, então você quer me chamar mais tarde? Tudo bem Tá com sejinho na boca A gente acabou de sair do Super Blue London E eu achei bem legal a experiência O cheirinho ficava delicioso lá dentro Eu achei meio de levanda parecido Chegamos, gente Chegamos até aqui Ao Market Halls A Kindle Oxford Street Acabou de reality Eu escolhi alguma coisinha agora, gente Porque tá com 50% ó E a gente vai aproveitar e comer um pouquinho Gente, a gente ficou surpreso porque do lado de fora A gente entrou numa rua deserta A gente entrou, parece um teatro abandonado Olha aqui, gente, tá aqui Amiga, obrigado pela ajuda com a mãozinha Gente, a experiência desse lugar foi ótima A comida tava gostosa A gente pagou 50% off 50% off E foi isso E o lugar tava super gostoso também pra ficar, né amiga? Tava Ambiente super legal Música Várias pessoas bonitas Compra no link Arrasta aqui Então é isso, gente Então um beijo Tchau Tchau